Crianças que só dizem não, falam não para tudo que você tenta oferecer, mostrar, ensinar. Como que a gente pode ajudar esses pequenos? Já aproveita e se inscreve no canal e dá um joinha nesse vídeo. Agora vamos falar sobre um assunto que surgiu na supervisão aqui da nossa clínica e em uma discussão com as coordenadoras. Uma criança nossa que antes não falava, não interagia, não brincava e que agora fala, mas está com um comportamento desafiador. Tudo que a terapeuta propõe, você quer jogar o jogo do pirata ou o jogo do quebra-cabeça? Ah, eu quero o do dinossauro. Tá bem, então vamos jogar o do dinossauro. Não, não gosto do jogo do dinossauro. Não, não quero brincar com isso. Ah, eu quero fazer futebol. Tá bom, então vamos lá jogar futebol. Não, eu não quero jogar assim, não com essa bola. Tudo é não, nada é legal. A criança está sempre ranzinza, está sempre querendo controlar a situação. Muitas vezes nós pensamos que crianças que têm esses comportamentos têm o famoso transtorno positivo desafiador. Então, basta uma criança se opor que a gente fala, ah, é TOD, é transtorno de oposição, ah, ela não aceita nada. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas é muito difícil ser autista com o TOD. Porque para ser TOD, para ter o transtorno de oposição, o reforçador, o que essa criança busca é se opor ao outro para ver a reação que ele causa no outro. Ele se opõe, ele desafia para o outro reagir. É importante para ele ver essa reação, ver esse desafio que ele causou no outro. Muitas vezes, vê o outro sair do sério. Então, uma criança autista, nem sempre quer isso. Poucas vezes, inclusive, por ter dificuldade de teoria da mente, poucas vezes isso é possível. Porque para ter o transtorno de oposição desafiador, a gente precisa entender o que se passa na cabeça do outro e o que o nosso comportamento gera no outro também. Na maioria das vezes, esse comportamento de oposição é para conseguir fazer as coisas dentro de um script mental, dentro do que eles querem. Então, não é para prejudicar a outra pessoa, mas sim para conseguir fazer tudo de um jeito previsível, de um jeito que é rotineiro, de um jeito que é controlável. O controle é muito sério, essa questão de controle é muito séria para um autista. Muitas vezes, ele tem dificuldade em flexibilidade mental. Então, ele acaba sempre querendo as coisas do jeito dele. Só que isso é uma barreira de aprendizagem. É uma barreira de aprendizagem importante. Porque se tudo que a gente tenta ensinar de novo, tudo que a gente tenta trazer de ensino para essa criança, ela barra, ela diz não, dificilmente vai ter uma evolução no repertório social. Imagine essa criança quando a gente quer ensinar a brincar com amigos. Crianças que fazem esse tipo de comportamento, se comunicam dessa forma e aprendem que essa é a maneira de se relacionar socialmente, vão ter mais ainda dificuldades na interação social. Como que a gente trata com terapia comportamental naturalista, respeitando o tempo da criança e fazendo variações nas brincadeiras e nas atividades. Espero que esse vídeo te ajude. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri